Se a Rumi vem pra praia, que hoje nóis tá na bala Dois gole de tequila na Honda e ela não para Chacoalha vai chacoalha, balança vai safada Vem mostrando talento hoje a festa em Bras Meninas, joga, joga e não se entrega Botando pressão na peste, quicando em pin Só se envolve com quem não presta Nunca vi bunda igual esse, pediu pra ser Só na movimentação Vão, 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 vão Tô, 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 tô quente Você não me quis, agora vem falar da gente Pode me esquecer, vou dar pra outro que me sente Vou tirar você da minha mente, tá louco, tá louco, tá louco Tô, tô, tô quente Você não me quis, agora vem falar da gente Pode me esquecer